É melhor eu parar por aqui Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara 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 Vem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo e o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso prazer Infelizmente Não ouvindo Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não te comover Apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo A maior saudade A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo e o fim Tem amores da vida 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 Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não Vim Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o alvo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Obrigado, gente Obrigado, meu parceiro Parece que você sente cheio De amores da vida De onde? Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me pergunta Onde você tá? Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha vela cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganho pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganho pra quem já tá fodido Ô, 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 ô Só tô de minha saudade afeta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha vela cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências mesmas se envolvendo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu amo e eu pra quem já tá fodido Aí que mora um perigo, aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências mesmas se envolvendo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu amo e eu pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu amo e eu pra quem já tá fodido E por acaso Eu frequento mesmo o parque E por acaso Eu notei algumas coisas nele E que ele deixou a barra E começou a usar boné Só sai de camisa preta Anda de chinelo no pé E a corrente no pescoço É igualzinha que me deu Pra mim tá mais que na cara Mas ele não percebeu Tá parecendo alguém que eu conheço bem Essa necessidade de encontrar um outro eu É prova de saudade Que cê nunca me esqueceu Que por acaso Que por acaso sou eu Essa necessidade de encontrar um outro eu É prova de saudade que cê nunca me esqueceu Foi beijando de olho aberto Na minha glória Na minha glória atual O que se fecharam hoje Foi pensando original Que por acaso sou eu Meu coração tem pé atrás Com qualquer rumo Que pija gostoso Que fala besteira Apertinho do pescoço E a nossa picadinha tá ficando bom demais Pra ser verdade Eu tô gostando Eu tô Mas com medo de dar pra mim É aquela velha história Tô bambiando Mas não tô soltando a corda Tô aborçando Confiando Confiando De olho aberto Mas se vergonha Eu não sou Eu não morro Eu tô Zero Tô Apostando Confiando De olho aberto Mas se vergonha Eu não sou Eu não morro Eu tô Zero Tô Sentimentalmente Espeto A gente aprende com o tempo A nossa picadinha tá ficando bom demais pra ser verdade Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Mas com medo de dar pra mim É aquela velha história Tô Bambiando Mas não tô Soltando a corda Tô Apostando Confiando De olho aberto Mas se vergonha Eu não sou Eu não morro Eu tô Zero Tô Apostando Confiando De olho aberto Mas se vergonha Eu não sou Eu não morro Eu tô Zero Tô Sentimentalmente Espeto Mas se vergonha Eu não sou Eu não morro Eu tô Zero Tô Tô Sentimentalmente Espeto Primeiro bar O sorriso ainda tava na cara Segundo bar Você até flertou com alguém Descer o bar Cê já tava de cara amarrada Do quarto boteco pra frente Cê não tava mais bem Será que cê não percebeu Que a culpa não é do ambiente Nem de quantas cê já deveu Tá se iludindo aí O que você realmente quer Nenhum garçom do mundo vai te servir Vai derramando Água Saúga Na dos olhos Vai descontando Sua raiva De mim Nesse copo Em cada balcão Que escore Vê que não me esqueceu Sua boca Pede mais um E o seu coração Pede eu Vai derramando Água Saúga Na dos olhos Vai descontando Sua raiva De mim Nesse copo Em cada balcão Que escore Vê que não me esqueceu Sua boca Pede mais um E o seu coração Pede eu Pede eu Pede eu Será que cê não percebeu Que a culpa não é do ambiente Nem de quantas cê já deveu Tá se iludindo aí Porque você realmente quer Nenhum garçom do mundo Nenhum garçom do mundo Mas de seu rei Vai derramando Água Saúga Na dos olhos Vai descontando Sua raiva De mim Nesse copo Em cada balcão Que escore Vê que não me esqueceu Sua boca Pede mais um E o seu coração Pede eu Vai derramando Água Saúga Na dos olhos Vai descontando Sua raiva De mim Nesse copo Em cada balcão Que escore Vê que não me esqueceu Sua boca Pede mais um E o seu coração Pede eu Pede eu Pede eu Em cada balcão Que escore Vê que não me esqueceu Sua boca Pede mais um E o seu coração Pede eu Pede eu De novo De novo não Tá parecendo disco Arranhado Na sua boca Já ficou trava Eu vou mudar Vou mudar Mas nunca mudou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cadáver No filme Que tá a ver Vou resumir nós dois Em uma só palavra Vem Descaçou Descaçou A gente transa Mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos no quarto em silêncio Descaçou 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 A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cardápio No filme que está vendo Vou resumir nós dois Em uma só palavra Descaçou Descaçou A gente transa Mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Descaçou A gente transa Mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Descaçou Dois perdidos no quarto em silêncio Descaçou Descaçou Dois perdidos no quarto em silêncio Eu visitei algumas camas Beijei várias bocas Mas só teve uma Que me fez arrepiar Não foi por falta de vontade Nem de tentativa Só que nessa vez Eu já vi que Não vai rolar É que a gente é feito em Paris Eu já encontrei o meu Mas a minha alma gêmea Mora no abraço de alguém Que mereceu Bem mais que eu O universo conspirou Pra gente se encontrar Pena que a minha burrice Conspirou pra eu não te valorizar E ir atrás também não vou Deixar do jeito que tá Deus me livre de te tirar Dos braços de quem ama E não saber cuidar O universo conspirou Pra gente se encontrar Pra gente se encontrar Pra gente se encontrar Pena que a minha burrice Conspirou pra eu não te valorizar E ir atrás também não vou Deixar do jeito que tá Deus me livre de te tirar Dos braços de quem ama E não saber cuidar E não saber cuidar Tem dia que é noite na vida de muita gente Hoje eu acordei Hoje eu acordei com uma notícia Antes do casamento Antes do casamento Se explica agora Exato é chato de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mais o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mais o amor da sua vida é esse cara aí Nessa foto Na sala vazia Vocês dois ouvindo Uma filha de presente Ele segurando a chave E você com uma plaquinha Escrito no outro cantinho da gente Pra quem não dividir o teto Antes do casamento Se explica agora Exato é chato de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí Que tá doendo aqui Mais o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Meu gente Você não pensou no meu amor? Foi tão covarde Vivi um drama Vivendo na lama Já tô indo tarde Não quero isso pra mim Não vou viver assim E tá como dói Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior Bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo comigo Você quer fazer Pode esquecer Aí a pessoa brinca com a pessoa Se a pessoa quer brincar com a minha pessoa Se a pessoa quer brincar com a minha pessoa Não tem jeito não, né? Aí não, né? Você não pensou no meu amor? Foi tão covarde Sem covarde Vivi um drama Vivi um drama Bebê Dona lama Já tô indo tarde Não quer isso pra mim Não vou viver assim E tá como dói Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer Pode esquecer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer Pode esquecer Eu sabe quanto assim? Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou uma ou duas bocas E pode estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo adeus Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você estava lá Me obrigando a terminar Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas é não Eu não tava terminando Não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas é não Eu não tava terminando Não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando Só confundiu Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você estava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas é não Eu não tava terminando Não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando Eu não tava terminando não A briga foi feia Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminha? Que você falava e falava que tinha É isso que você chama de volta por cima Quero me perder Foi volta do baixo do amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Sempre eu fui embora Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou É sempre assim Cadê suas amizades? Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? 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 Cadê suas amizades? Meu Deus! Que você falava e falava que tinha É isso que você arrumou? É isso que você chama de volta por cima Cadê o melhor que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cê deu Foi volta do baixo do amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Voltou O maior deles é que você Pra que tentar negar? Tá enxugando o gelo É o mesmo que soprar Depois que queimbo o dedo Me desculpa, essa voz doca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto E pra nossa frente Tocava a batria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensado Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto E pra nossa frente Tocava a batria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensado Se eu fosse você Me desculpa, essa voz doca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto E pra nossa frente Tocava a batria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Por isso eu passei essa noite Chorando e pensado Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto E pra nossa frente Tocava a batria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensado Se eu fosse você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensado Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto E pra nossa frente Tocava a batria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensado Se eu fosse você Assim, assim, ó Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu Tava na copra De quem mais tinha saudade Vem! Vê se fui eu de amor Hoje Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem Dizendo Você é louco Tocou E pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Então tá Até a próxima vida Mas se liga Se der muito esse doido Aí cê lembra Que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der muito esse doido Aí cê nem pensa Me grita Me grita Tô na torcida Tô na torcida Pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida Tô na torcida Até a próxima vida Até a próxima vida Mas se liga Se der muito esse doido Aí cê nem pensa Me grita Me grita Quando assim ó Me liga Tô na torcida Pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida Tô na torcida Tô na torcida Pra ser top 1 da sua vida No início Foi assim Terminou Tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa Lengar mais Só que fui eu Quem terminou E quem foi largado Não me espera Eu sei que minha vida Até ela começar A seguir a dela E do meio pro final Eu só ia Pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu trago O cadáver Eu morria de raiva E ela tava Mais linda Cada vez Que eu olhava O ciúme Não tava batendo Tava dando Porrada Eu implorei Pra voltar E ela me matou Na unha Dizem que eu tava Solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei Pra voltar Não me manda Embora Sou preso Na sua vida Era só Liberdade provisória Vai ter que me aceitar De volta E do meio pro final Eu só ia Pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu travo O cadáver Eu morria de raiva E ela tava Mais linda Cada vez Desde que eu olhava, o ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, e ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar, e ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto, que ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo, faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que você jurar pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare o cabelo dela Foi por um triz, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela, tão sem graça vendo o presente e o passado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto, que ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo, faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que você jurar pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare o cabelo dela Foi por um triz, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Faça ela feliz Doente de saudade, me dei alta pra viver Tô contando as horas, são dois dias sem te ver Já deu pra entender, que você me faz falta E pra chegar até você, eu já decorei São cinco KN, sete sinais, vinte esquinas, dois hospitais Sete andares, são duas portas, tô no seu quarto A hora é agora, a hora é agora Desliga esse abajurro que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense A escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa O filme é só pra arrumar desculpa A gente pausa, volta e continua E pra chegar até você, eu já decorei São cinco KN, são cinco KN, sete sinais, vinte esquinas, dois hospitais Sete andares, são duas portas, tô no seu quarto A hora é agora, a hora é agora Desliga esse abajurro que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense A escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa O filme é só pra arrumar desculpa Desliga esse abajurro que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense A escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa A gente pausa, volta e continua Você não pensou no meu amor Foi tão covarde Vivi um drama Vivendo na lama Já tô indo tarde Não quero isso pra mim Não vou viver assim Eita, como dói Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado Anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado Anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Pode esquecer Aí a pessoa brinca com a pessoa Se a pessoa quer brincar com a minha pessoa Não tem jeito não, né? Aí não, né? Assim Você não pensou no meu amor Foi tão covarde Foi tão covarde Vivi um drama Vivendo na lama Já tô indo tarde Não quero isso pra mim Não vou viver assim Eita, como dói Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado Anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado Anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Pode esquecer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado Anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado Seu amor atual não tem culpado Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não tem culpado Mas não funciona assim com coração Eu poderia ter falado Que o amor atual não tem culpado Seu amor atual não tem culpado Nunca mais eu volto Nunca mais eu volto lá Mas não tem culpado Mas não tem culpado Mas não tem culpado Mas não tem culpado Eu vou voltar Eu vou voltar Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente 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 Deixe ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Vem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Aqui sentado nessa mesa Só o copo de cerveja é minha companhia E essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu De todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando o cara Solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a conversa Antes enviagado No dia e no dia Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar E todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Antes enviagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando o cara Solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes enviagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar Quer saber qual seria O meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria medo Seria acordar Não estar com você Chega da trevedeira Um mal na barriga Quem ama demais Não suporta Não briga Ciume demais Faz a gente sofrer Mudando de assunto Cê tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Sua mulher Isso é uma espécie De um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar a vontade Pra que brigar Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Sua mulher Sua mulher É isso Mas é uma espécie É uma espécie Que o vício Viu maneiras de querer Pra que brigar Pra que brigar Pra que brigar Nossas vidas Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte Dessa nossa história E eu não sei Se eu rasgo Os olhos fora E o que é que eu faço agora Cometi A loucura Que nossas fotos rasgar E uma guruma Eu vou ter que rodar Mas foi na hora Da raiva Na hora Da raiva Naquele segundo Eu pensei Que até te odiava Mas desfilei tudo E vi que eu te amava Mas foi na hora Da raiva Na hora Da raiva A loucura A loucura Em minhas mãos agora Tá cada parte Dessa nossa história E eu não sei Seu caso Eu jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura De nossas fotos rasgar E uma guruma Eu vou ter que colar Mas foi na hora Da raiva Na hora Na hora Na hora Da raiva Naquele segundo Eu pensei Que até te odiava Mas desfilei tudo E vi que eu te amava Mas foi na hora Mas foi na hora Da raiva Na hora Na hora Da raiva Na hora Na hora Na hora Da raiva Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração É meu e o meu é seu também Vai namorar Comigo sim Vai namorar Comigo sim Vai namorar Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração É meu e o meu é seu também Vai namorar Comigo sim Est Fear Wearing E aí E aí E aí E aí Você pegou Segura stacking Um E aí